Oi gente! Nós somos o Trilão em 3! E hoje nós vamos fazer o que? Slime! Eu particularmente nunca fiz slime, mas a Raissa e o Rony fazem slime direto. Então eu vou aprender agora, junto com vocês, como é que faz slime. Então vamos lá! Não liga que a minha voz que eu estou um pouco fanha, meio gripada, mas... Vamos lá então fazer esse tal do slime. Só que o nosso slime vai ser diferente, gente. Nós iremos fazer slime com as cores do plano da salvação. O YouTube bloqueou nossos comentários temporariamente, mas logo eles voltam. Então você tem que interagir com a gente lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, pessoal. Depois vocês comentam aqui, lá nas nossas redes sociais, qual slime você achou mais bonito, como ficou. Se você também fez na sua casa, porque é fácil. Eu também vou aprender agora, mas é fácil, pessoal. É as cores do plano da salvação. A gente vai fazer primeiro e depois a gente vai explicar para vocês o que significa, quais são as cores do plano da salvação. E, gente, deixa eu contar. E a gente vai sortear os corantes de olhos vendados. E aí, gente, deixa eu contar para ver qual é, quem é que vai ficar com tal cor. Vai, quem vai começar? E aí, gente, deixa eu contar. Amarelo. Vamos! Vamos! Vermelho. Vermelho para o Rony. A verdade são cinco cores, gente. Vermelho, amarelo, verde, preto e branco. Só que o branco não precisa de corante. Isso. Então, o preto... Depois a gente vê quem vai fazer o preto. Vamos começar, então, a fazer. Como é que começa? Faz o que primeiro? Coloca a cola. Cola. Tá. A quantidade que você achou suficiente. Coloca a cola. Essa aqui, você vai por você colocar a musiquinha. Sim. Essa aqui ficou, sim! Olha, essa aqui é a espuma de barbear. A espuma de barbear. É a minha cor. É a espuma de barbear. É a espuma de barbear. É a espuma de barbear. Não, é a espuma de barbear. O que é que 감사a? É a espuma de barbear. É muito legal a sensação, é muito legal a sensação, agora eu vou colocar cola verde, eu vou deixar bem bom, bem bom. Agora é corante, não é tudo não, né? Não. Tem que bater não com esse agora antes? Não. Corante, você coloca corante. Eu coloquei um pouquinho porque já dá a cor, né? E agora tem que mexer, gente. Me ajuda, não tá caindo. Olha, tá ficando maravilhinho. Não, vai ficar rosa. Eu não sei porque era o que era o que era o que era o que era. Corante, seu amarelo. Ai, Ani! Ai, Ani! Ai, Ani! Ai, Ani! Ai, Ani! Ai, uma tampa! Caiu em terra! Ai, Ani! É muito, é muito longa, né? Nossa, eu tô ficando rosa. Ficou muito amarelo, gente. Caiu tudo. E agora? Agora é mesmo. Agora tem que colocar bicarbonato, gente. Mas quanto de bicarbonato? Um pouquinho. Meia colher. Meia colher? É. É. Meia colherzinha. Olha, gente, é uma pontinha só de uma mini colher. Verde morango. O quê? Verde morango. Verde morango. Verde morango. Verde morango. Verde morango. Verde morango. Por isso eu tenho essa cor aqui, ó. Ah, morango. Ah, chega! Tem que colocar água bricada e três gotinhas e vai mexer. Três gotinhas e mexe. Uma, duas, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Foi quatro. A minha foi cinco. Eu coloquei cinco. Não, mãe, era... Não precisa ser necessariamente três. Mas... E aí? Como é que tá? Tá bom? Calma. Eu coloquei seis. Olha só, gente. Vermelho e morango. Gente, olha o meu. Se vocês quiserem fazer slime vermelho, não comprem vermelho e morango, tá? Não comprem. Você pode ter a bagulho aí. Olha isso. Já tá ficando pronta? Já. Já, Maiane? Acabou, só isso. É, gente, cuidado, tá? Façam em cima de alguma coisa que possa sujar, senão uma de vocês vai dar uma voadora em vocês. Mas, gente, não coloca muita água abricada, porque senão fica muito duro. Ah, por que você não me fala isso antes? Ô, Manu, isso não tem muito sentido, né? Você coloca água... Maiane, isso aí é frio. Não tem muito sentido. Você coloca água e fica duro. Não, gente, eu vou pegar na mão então. Pega na mão. Não, não pega, Raiane. Não, não vou pegar na mão não, tá grudando. Eu acho. Tá, a minha também, ó. Tá grudando? Deixa eu ver. Tá grudando? Tá grudando na mão. É normal. Tá. Aham. Pode tirar? Pode. Tira totalmente, tira tudo. A slime inteira. Mas, socorro. Meu Deus. É? Tá desgrudando mesmo. Aham. Ai, já está em cima da mesa. Em cima do pote, cabeçuda. Meu Deus. Foi sem querer. Meu Deus. Ah, não. Eu não gostei. Eu gostei da minha mão. Fica fazendo assim, ó. Fica fazendo assim, ó. Aqui, ó. Fica fazendo assim, ó. Isso, isso. Eu não gostei. Eu gostei. Você gosta de slime? Mas, por quê, meu? Não, não. Coloca mais o óculos ali em casa. Ah, socorro. Ah, parou. Chega, Raí. Legal, é legal. Despertida. Mas, vai tudo bem. Não, não. Não sei como essas crianças gostam disso. Olha, as outras coisas estão ganhando. Socorro. Ai, gente. Está quase. Está quase. Estou bem feio. Gente, está tudo certo. Não, está mais sujando. Olha, Anny. Meu Deus. Está tudo certo. Solta o molho aqui. Ainda está tudo certo. Gente, está tudo certo. Olha. Valeu a pena eu esperar. Valeu a pena eu insistir. Valeu a pena não desistir. Dos meus sonhos. Baixo. Eu achei muito legal. Olha. Minha amarela. Amarela. Bipolar. Agora, Anny. Se a gente ia falar que acharam péssimo. É porque eu não tinha conseguido fazer. Eu não tinha conseguido fazer. Eu não tinha conseguido fazer. Flores do céu. Gente, eu amei meu slime. Sabia? É legal. Tem as flores que fazem assim. Deve ser ver do outro lado. Deixa eu ver se dá para fazer mesmo. Olha a sua. Está tão dura. A minha slime. A minha slime. A minha slime. Não, não. A minha slime. A minha slime. A minha slime. A minha slime. O verde. A vermelha. E o vermelha. Sim. E se você quiser saber o significado quanto a salvação das cores você tem que ser até o final do vídeo. Porque agora nós vamos fazer as outras duas cores. É, só que a Raely vai fazer branca junto comigo. É porque as outras duas são preto e branco. Então eu vou fazer branco também. E eu vou fazer preto. E como é que vamos fazer então? Até que um dia a gente chegou numa igreja e veio um menininho e uma menina falando pra mim assim... Posso colocar pra você? Eu assisto todos os vídeos do Trio R3. Quando vocês vão fazer vídeo de slime? Eu nem sabia o que era slime. Aí eu fui ver o que era slime, né? Coloca o resto aí. Estamos aqui. Coloca o resto. Fazendo vídeo de slime. É porque a sua vai e a minha não vai. Pega com essa então. Mano, esse aqui é o mais perigoso de todos. Colocou tudo aí. Já vou mexendo. Gente, esse branco assim vai ficar bem suave. Olha aí, Rony tá colocando o corante preto. Cara, esse aqui é muito perigoso. E agora, Marissa? Branca, como é que faz? É só mexer agora. E se inscreva no meu canal que é Raíssa Barbosa com Z. Deixa eu falar pra câmera. É, quem mandou colocar muita espuma? Calma, vai dar tudo certo. Não, Marissa, não coloca muita cola. Pode ser slimeira? Deixa eu colocar, tem que gastar mesmo. Tá aqui pra gastar. Não. 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 Senão não vai ficar boa minha slime. Tem que deixar boa minha slime. Gente, a minha já tá pronta faz tempo. É porque a Raíssa ficou profissional. Olha. 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 Olha esse negócio aqui. Olha. 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 Ai, gente. Socorro! Não, calma. Eu tenho fé. Não, eu tenho fé. Eu vou conseguir. Então vou pegar esse. Não é possível que eu vou perder com uma massinha. Não é possível. Slime. Você pensa assim. E ora antes. Quem é você fazendo slime? Quem é você? Você sou eu que é um desastre fazendo slime? Você sou eu que é quase um desastre. Ou você sou eu que é muito boa. Ah. Ah. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Chico. Não existe a palavra. Eu tô ficando muito feliz. Segura, segura, segura o pote. Não. Tira uma do meu slime. É a sua slime, minha garota? Então tira. Não. Enquanto isso, vou mexer com a minha. Tá dando certo. Tá dando certo. Vou mexer com a minha e vou desmudar. Tá dando certo. Essa daqui me gostei. Eu tô muito feliz. E eu não tô feliz não. Tô bem interessante. Uhul. Uhul. Consegui. Tá, fora de grudar. Olha que legal, gente. Olha a minha. Uhul. A minha também tá dando certo. Siga também o canal do Roninho. Ele não posta nada. Ela não segue. Não inscreva-se no canal do Roninho. Brincadeira, gente. Achei. O que? Deus. Eu não consigo. Deus, que louca. Calma. É. Deu. Não. Deu. 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 Oh. Oh. Por que a minha não fica assim? Oh. Vamos tentar. Vamos tentar. Para, para. Ah, não estourou. Gente, eu não sei que o pé é a câmera. Olha a minha. Não estourou. Gente, eu não sei que o pé é a câmera. Olha a minha. Olha a minha. Boa, consegui. 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 Agora que nós fizemos slime de todas as cores do Ponto da Salvação. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai falar o significado de todas as cores. Isso. Então, olha bem. Um dia nós iremos morar no céu. O amarelo representa o céu porque é um lugar onde vai haver ruas de ouros. É um lindo lugar. E uma coisa que não pode entrar no céu é o pecado. É isso que significa o preto. E o vermelho significa o sangue de Jesus. Porque um dia Deus entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Por isso que a gente está livre dos pecados hoje. Como ele perdoou os nossos pecados, o nosso coração ficou limpinho, branco, mais alvo que a neve. Então, a nossa esperança é que a gente possa crescer em Jesus, orar, jejuar, sempre buscar a Deus para que um dia a gente vá morar no céu. Esse é o Ponto da Salvação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos então cinco slimes de cores diferentes. Seis. Seis. Eu fiz mais uma branca. Mas nós fizemos então as cinco cores do Ponto da Salvação. É muito fácil fazer slime. Foi a primeira vez que eu fiz slime, né, gente? Sim. E, gente, deixa eu te mostrar. Essa slime eu fiz com todas as cores que a gente tem. Agora eu vou misturar. A Raíssa misturou todas as slimes. Para vocês. Só que mostra como é que ficou mais de pertinho, ó. Ó, ficou colorido. Olha que legal. Ficou um arco-íris. Só que se você misturar tudo, você vai ficar preto, né? Despertinho. Gente, ficou um marrom meio dourado. É. Mas olha só, gente. Dá um pouquinho de trabalho. Mas é fácil. Vocês viram que é rápido, né? É que eu nunca tinha feito. Então eu sofri um pouquinho. Mas com um pouquinho de tempo você fica mais... Você pega mais na prática, né? Sim, sim, sim. Então, a Raíssa é boa da slime. A Raíssa é ruim, mais ou menos. Também. Eu sou ruim. Então, gente, aqui eu acho que os comentários ainda não vão estar liberados. Mas digam pra gente lá nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente lá, é Trio R3 no Instagram, Trio R3 no Facebook. Segue a gente lá no Instagram e comentem lá nos comentários qual slime vocês acharam melhor. É lógico que é de quem já faz mais tempo, né? Mas, pessoal, tentem fazer nas suas casas, né? Sim. Gente, tentam fazer. E também votam não só a boniteza e também a textura que ficou em slime, né? Sim. Isso mesmo, pessoal. Comprem. Eu não aguento, eu não aguento. A Raíssa tá muito youtuber. Mas, pessoal, se inscrevam no nosso canal. Coloquem aí algumas brincadeiras pra gente fazer aqui, né? Coloquem aqui. Deixe seu like aí se você gostou. Como a gente não tem como... Como não tem como vocês comentarem, então estoura esse botão de like. Dá muito like, 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 like. Compartilhe com seus amigos. E se vocês deixarem muitos likes, a gente vai fazer outro vídeo de outra brincadeira. Ou pode ser de slime também. Mariana, ela tá cantando! Tebando na boca, meu irmão, deixa seu like aí, calma! Ai, Ali, tá cantando! Meu Deus. Raiana, você é doente. Não, não mistura, não. A Minha ficou boa, gente. Eu sou um orgulho por humanidade. Não! Eu não posso fazer slime. Mãe, eu tô rosa pra salminha. Ainda tem coisa rosa aqui? Tem. Me ajuda. Deixa eu te... Me ajuda. Você não ajuda, né? Todo mundo fala que você tem 12 anos e é parecendo mesmo, né? 19 anos é nada, né? Gente, eu vou mexer com a minha branca agora. Gente, já que eu quero fazer youtuber, então vamos ser youtuber, né? Olha, eu vou fazer uma coisa. A gente vai fazer uma coisa. A gente vai... 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 Não faz isso. Não faz isso. Mas quem botou na minha cara? Vai saber que filmou. Quem botou na minha cara? Tô bom. Vai. Não. Gente, foi muito legal fazer esse vídeo com vocês. Olha pra frente! Gente, foi muito legal fazer esse vídeo com vocês, entendeu? Gente, olha só, foi muito bom fazer esse vídeo com vocês. Foi muito legal, né, gente? Sim! 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 Então, gente, até o próximo vídeo. Foi muito legal fazer slime com vocês. Gente, não é caro. Eu faço de fazer. Você acha em qualquer esquina? Mentira. Tem que ser uma loja específica de corante e loja de festa. Ah, pergunta pra sua mãe. E algo bonicado você acha em uma farmácia. Pra quem tiver dúvida. É isso aí. É baratinho, gente. É baratinho. É R$150,00. Não, na verdade é R$1,50, gente. Eu só esqueci de pôr a vida. Ah, entendi. É. Então, gente. Um beijo pra vocês. Beijo do TRR3 e até o próximo vídeo. Beijo! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!